Sabe por que contratei você? Sofia? Sim, sou eu. Porque você é boa no seu trabalho. Porque você encontra soluções. Eu vou acabar com a vida que eu carrego dentro de mim. Eu vou ter um filho. O quê? Você já sabia quando começou? Não. Eu não entendo, estava indo tão bem. Será que Deus vai me perdoar? Eu não queria isso. Seu arrependimento é sincero. Tenho uma proposta para você. Você vai poder ser mãe quando quiser. Eu sempre quis ser mãe, sempre. O que você e Beatriz querem fazer não é totalmente legal. Mas as pessoas sempre fizeram isso, não é? E Beatriz quer que você passe a gravidez na casa dela. E eu não vou poder ver ninguém? Ninguém deve ver você. Quero o dobro desse valor. Eu falei que ela era esperta. Mas eu pensei que a gente fosse para... Vai ser melhor do que na cidade. Olha, ele sim. O que é isso? Está me monitorando? Meu amor, o que foi? Você não está bem. Não concordei em ser sua escrava. Teria sido muito mais fácil ser mãe de outro modo. Obrigada, Nossa Senhora, por me ouvir. Por me dar essa nova oportunidade.